Fala pessoal, tudo certo? Gente, hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre qual o principal benefício de um lançamento de marketing digital. E eu já adianto que não é o lançamento em si, não é o faturamento que você consegue com o lançamento, sendo que, olha, raramente, raramente não existe um lucro, tá? Raramente. Mas não é esse o maior benefício. O maior benefício, tá, pra quem quer fazer um lançamento, ou pra quem tá na dúvida, né, ou seja, quem vai decidir por fazer o lançamento, é o teu posicionamento. Por quê, gente? Eu vou dar um exemplo simples pra vocês. Imagina que você é um psicólogo, tá? Você é um psicólogo e você quer lançar um curso pra ajudar as pessoas a resolverem tal problema. Você tem experiência na área, todo mundo te conhece, tudo certo. Só que daí é o seguinte, você vai lá e faz o teu lançamento. Vamos dizer que o teu lançamento, tu consiga 10 mil reais de lucro, tá? Tu tirou o anúncio, tirou a galera, tirou a agência que fez pra ti, 10 mil de lucro. Tu tá, legal, 10 mil é um valor que eu não teria, mas show. Cara, só que vai acontecer duas coisas agora que a maioria das pessoas não pensa. Primeira delas, o que vai acontecer é que você vai ter clientes na tua, praticamente na tua lista de espera. Você vai ter clientes prontos para você vender outros produtos e serviços pra eles, tá? Ou seja, os clientes pagaram para estar na tua lista de espera. Esse é um fato fundamental. O segundo é que você vai aumentar a tua autoridade. Por quê? Imagina que alguém tá na dúvida entre o teu serviço e outra pessoa. O cara botou no Google, achou teu nome ou alguém indicou ele. Tá, mas deixa eu pensar esse psicólogo que é bom. Quando ele chegar lá no teu YouTube, no teu Instagram, ele vai ver 15 mil visualizações no vídeo. Quer dizer, caraca. Aí ele vai procurar o outro. O outro nem canal de YouTube vai ter. Se tiver, vai ser um vídeo tosco lá no escritório feito. Qual tu acha que ele vai escolher? Mesmo que ele não te escolha, qual tu acha que ele vai achar que é o melhor? Então, esse é o principal benefício de lançamento. Por isso que eu bato tanto na tecla. Cara, comece o teu negócio com um lançamento, tá? Comece o teu negócio com um lançamento. Por quê? Porque você vai começar já com o posicionamento certo. Então, eu vou te dar dois exemplos, tá? De negócios físicos que tiveram um lançamento. Que são os mais difíceis e que as pessoas não buscam. O que que acontece, tá? Acontece o seguinte. Quando você vai começar um negócio físico, você tem todo aquele processo de inaugurar o negócio. Ah, dois meses antes alugar sal, um mês antes reforma. Daí atrasa. Daí você abre, as pessoas começam a conhecer. Cara, vai se pagar esse negócio, assim. Se pagar no mês, né? Sem tirar o investimento inicial. Em uns seis meses. E você depende da sorte, do tempo, do Covid. Cara, é muita variável. Só que é o seguinte. Se você for inaugurar esse negócio. E você criar um lançamento para essa inauguração. Vendendo ingressos. Como é que eu posso chamar? Não, talvez não seja ingresso. Talvez seja entrada. Talvez seja serviço. Talvez seja voucher. Talvez seja ticket. O que você vender. Antecipadamente, você vai conseguir ter um faturamento garantido no primeiro mês do negócio. E ainda gerar um fluxo gigante de pessoas. E se tem uma coisa que as pessoas gostam, sabe o que que é? Uma fila. As pessoas adoram uma fila. Há uns quatro anos atrás, eu fiz o lançamento de uma escola de barbeiro. Olha que interessante. Uma escola de barbeiro. O cara fez um lançamento sozinho, deu mais ou menos certo e tal. E ele disse, olha, eu quero abrir a minha barbearia e começar uma escola de barbeiros. Vamos fazer isso com o lançamento. E nós fizemos o lançamento da barbearia. A barbearia, ela estava sendo feita e ninguém conseguia saber que era uma barbearia. Porque por fora, né, podia ser qualquer coisa e por dentro o que estava acontecendo. E todo mundo passava na rua e olhava para o negócio. Nossa, interessante. O que é isso aí? Quando chegou o dia da inauguração, inaugura a barbearia junto com a primeira turma da escola do cara. Tinha umas 30 pessoas na frente daquela barbearia. E a galera entrava, tirava foto, fazia story. Cara, o próximo mês inteiro daquela barbearia foi de movimento. Sabe por quê? Porque as pessoas que não conseguiram estar presente naquele dia, elas queriam ir lá para saber, tá, o que aconteceu aqui? Onde é que esse cara veio? Como é que ele conseguiu começar tão cheio? Como assim? Que esse cara tá maluco? As pessoas querem saber o que tá na moda para que elas façam parte. Existe um termo chamado medo de ficar de fora. Existe uma tradução em inglês ali, mas tecnicamente é isso. O medo de ficar de fora. Então o que acontece é que as pessoas têm medo de ficar de fora. Então imagina, na tua rua tá inaugurando uma barbearia, pode ser mais uma barbearia qualquer, só que no dia da inauguração tem 50 pessoas, carro importado, tudo ali na frente. Então você deve ser um barbeiro famoso que tá vindo pra cá, né? Alguma coisa aconteceu. Aí tu vai olhar o lista do cara, tá cheio de foto, story, marcação. E aí tu descobre que o cara é professor. Tu diz, cara, esse cara é famoso. O que aconteceu, na verdade, de ruim, tá sendo bem sincero e honesto com vocês, é que muito cliente não entrava na barbearia porque ele achava que a barbearia era cara. Olha que interessante. A barbearia era tão bonita e as fotos ficaram tão boas que as pessoas achavam que a barbearia tinha um preço mais alto do que ela realmente tinha. Eu me lembro de estar junto no projeto, né, lá no dia e tal, não no dia, né, nos próximos dias, e ver as pessoas entrando e dizer, cara, quanto é que é o preço? Deve dizer, 15 reais. Eu posso cortar agora? Eu disse, sim, claro. Ah, ok. E depois a gente foi entender que as pessoas tinham medo, vergonha, né, de que não conseguiriam pagar. Daí o que a gente fez, a verdade, foi só colocar a placa de preço pro lado de fora. Simples, tá? Mas é interessante, às vezes o teu posicionamento fica tão grande que as pessoas acham que o teu preço é maior. Então tem que cuidar com essa objeção, que foi um pequeno erro que a gente fez, né, mas super interessante. Outro exemplo foi uma escola de dança. A mesma coisa. A escola de dança tava inaugurando num lugar enorme, gigantesco, ninguém sabia muito bem o que aconteceu lá. Um mês antes foi aberta a venda, né, das inscrições para as turmas. As pessoas se inscreveram, né, pagaram o valor promocional e na primeira semana de aula a escola tava lotada. Claro que aquilo, todo mundo começava a ver as fotos, via que tava cheio, via que tava bombando, a galera comentando, teve festa de inauguração. Gente, a escola ficou cheia pelo próximo ano. Então, entenda isso, tá? O maior benefício de um lançamento não é o faturamento que você gera. É a autoridade que você constrói por ter reunido tantas pessoas olhando, né, prestando atenção em você. Então, hoje eu foco muito nisso, tá? Eu foco em ajudar os clientes a fazer isso e, né, fazer parte desses projetos, tá? Sim, vai ter faturamento, sim, vai ter lucro, sim, vai ser show de bola, sim, dá pra viver só de lançamento. Não que eu recomente, mas dá. Mas o mais interessante é que teu posicionamento muda. E aí você vai pra aquele ponto que você pode escolher o cliente que você quer atender. Cara, esse eu não quero atender porque não faz sentido pra mim. Porque você sabe que a cada dois meses, né, que é um tempo legal fazer um lançamento, você consegue ter tudo, né, um faturamento alto aí que vai pagar a conta nos próximos meses. Então, fica a dica pra vocês que estão começando, fica a dica pra quem tá na dúvida se vale a pena ou não fazer um lançamento e pra quem tá vendo só lucro ou até mesmo não vai ter lucro, tá? Pensa nisso com carinho e esse é o primeiro passo, tá bom? Grande abraço, então, hein? Acompanha a gente aí, se quiser falar comigo, vai lá no Instagram, eu sou o Rodrigo Marrone Underline, que vai ser um prazer te ajudar. Valeu!